Bom dia, bom dia irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, erga a voz e adore. Estávamos cantando aí agora com o Carlinhos, louvado seja o nome do Senhor, você que está chegando agora nesse domingo de manhã, dia que o Senhor fez e nos preparou, eu quero convidar você para a gente orar, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo pelo sol que está brilhando, pelo dia lindo, pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo separados, distantes geograficamente, estarmos unidos uns aos outros agora, na mesma fé, no mesmo propósito, convido você para fechar os seus olhos e louvar a Deus, apesar desses tempos difíceis que estamos vivendo. Nós somos convidados a louvar sempre, a adorar, a agradecer, a bem dizer o Senhor pelo seu cuidado, pela proteção, pela provisão, porque nada tem nos faltado. Vamos orar, agradeça a Deus, louve ao Senhor agora, exalte o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse novo dia, graças te damos pelo sol que brilha, graças te damos porque o sol é expressão do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia, graças te damos pela noite de sono que o Senhor nos deu, louvado seja o Senhor porque estamos vivos aqui para te adorar, para cantar, para exaltar, para bem dizer o teu nome, que nesse instante o teu espírito esteja agindo poderosamente em nossos corações, ministrando em nossas vidas, trazendo a Deus edificação espiritual, trazendo crescimento, fortalecimento da fé, em nome de Jesus, ó Deus. Eu abençoo os meus irmãos agora e peço que na leitura da tua palavra o Senhor fale conosco, o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, no domingo passado, pela manhã, eu trouxe um estudo da palavra de Deus, baseado nesse livro, O Perdão Total na Igreja. Era um livro que falava e fala sobre pessoas que foram machucadas na igreja, feridas, decepcionadas, pessoas que abandonaram a comunhão. E ele fez uma pesquisa e mostrou as dez principais causas. Essa mensagem está gravada aí, você pode ouvir se você não ouviu ainda. E ele propõe a cura, é óbvio, a cura para essas pessoas, para os corações, é o perdão, perdão total, perdão de Cristo, perdão de Deus. Mas esse livro levanta essa questão, assim, como é que a igreja, nesse tempo que nós estamos afastados da comunhão presencial, a gente tem que refletir e repensar nisso, para quando a gente voltar, a gente possa voltar melhor, ser uma igreja melhor, ser um crente melhor. Então, como é que a igreja pode evitar essas feridas, esse machucado, tanta gente afastada da comunhão, tanta gente desviada, muitos problemas que tiveram dentro da igreja. Então, como é que a gente pode aprender com isso? Então, nessa manhã, eu quero apresentar três verdades muito simples, muito importantes, muito profundas, para que a gente saiba lidar com isso. E isso serve não só para a igreja, mas isso serve para a família, isso serve para a nossa participação cidadã na sociedade, para o nosso envolvimento político, isso aqui serve para tudo, essas verdades aqui, e são prioritariamente para a igreja, para o convívio comunitário. Mas essas verdades aqui servem para tudo na nossa vida, para tudo, desde para o seu casamento, relação familiar, para todas as outras coisas. Então, eu quero apresentar três verdades para você, para a gente lidar e evitar tanta gente decepcionada, ferida, machucada, afastada, desviada, gente sofrendo muito. Como é possível, no convívio comunitário, a gente não ter tantas feridas relacionais? É possível isso? Então, três verdades que eu quero apresentar para você. A primeira verdade é, tenha uma visão realista da igreja. Tenha uma visão realista da igreja. Muitas pessoas hoje que estão afastadas, que estão desviadas, muita gente que não congrega mais, são pessoas que desenvolveram uma perspectiva idealista, realista, ilusória. São pessoas que criaram um ideal de igreja, de comunidade, de relacionamento, que não faz parte da visão real do que é a comunidade. E isso aqui serve também até para casamento, a casamentos que não dão certo, porque um ou outro dos cônjuges desenvolveram a perspectiva ideal da pessoa, ou teve uma visão ideal do casamento. Eu já aconselhei casais que estão com problemas assim. Eles idealizaram demais o casamento, e quando eles se casam, eles caem na realidade. E a realidade não faz parte daquele ideal. Eles entram em crise, em conflito. E muitas pessoas também, quando vêm para a igreja, chegam para a igreja de Jesus, e elas ouvem falar do amor, da graça, da bondade, da generosidade, as pessoas pensam que todos ali na igreja são pessoas perfeitas, ou pessoas que não têm erros, não têm pecados, não têm falhas. E aí, quando elas se dão conta da realidade, é o problema. Tem uma história que foi contada pelo filósofo Schopenhauer, e o Leandro Karnal, num livro dele muito interessante, chamado O Dilema do Porco Espinho, ele conta isso, a ideia de que alguém viu os porcos espinhos no inverno, eles estão com frio, e aí eles se ajuntam para um esquentar o outro. Eles precisam do calor do corpo do outro. Só que quando eles ficam muito perto, os espinhos que eles têm espetam o outro, aí eles se afastam de novo, eles se aproximam e se afastam. É mais ou menos assim, às vezes a gente precisa dessa comunhão, mas às vezes é espetado pelo espinho de alguém, pela quebra de confiança, pelo líder autoritário, por aquelas questões que eu falei domingo passado, e aí a pessoa se afasta. A questão é você encontrar um lugar onde você pode absorver o calor e não ferir, e não ser ferido pelo outro. Então, voltando o raciocínio, quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu quero ser membro da igreja, eu quero, a pessoa vai lá, quer ser batizado, quer se transferir, eu falo, olha, aqui é uma igreja que nós queremos servir a Deus, e fazer a vontade de Deus, mas aqui não tem ninguém perfeito. Aqui as pessoas ainda carregam em si os seus pecados, as suas falhas. E para isso, para basear essa verdade que eu estou falando para você, eu queria ler Romanos 7, versículo 15. Veja o que escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha inclinação carnal, na minha natureza carnal, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está falando do conflito que nós temos. Cristo habita em nós, nós recebemos um novo coração, mas o nosso corpo, ainda marcado pela inclinação pecaminosa, que é chamado de carne, a nossa tendência para o mal, a nossa tendência para o erro, ainda está lá. Ainda que ela tenha sido crucificada com Cristo, todos os dias nós ainda temos que lutar com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo, com a arrogância. Todos os dias nós temos que lutar, às vezes, com a luxúria, com pensamentos maus, sentimentos, com ressentimentos. Essas coisas querem voltar constantemente. Então, Paulo diz, há dentro de mim, nos meus membros, na minha carne, uma tendência para o pecado. Há uma tendência. E a gente tem que saber disso, saber disso. Olha, todo crente regenerado, nascido pelo Espírito Santo, ele ainda tem que lutar com a natureza, carnal, pecaminosa, todo crente, inclusive o pastor, o pregador, o líder, o obreiro, o evangelista, o ministro do louvor, todos eles, todos eles carregam esse conflito interior. Então, às vezes, as pessoas ouvem lá a gente cantar esses louvores maravilhosos, pregações lindas da palavra, do amor de Deus. A gente imagina que as pessoas ali todas conseguem viver naquele padrão, naquele nível, mas não é verdade. Não é verdade. A igreja é lugar de gente arrependida, mas que carrega ainda esse pecado. E aí eu vou provar para você, para você ter uma visão realista. Não uma visão idealista. Uma visão realista da igreja. Porque quanto maior forem as expectativas irreais, a pessoa começa aquela expectativa irreal, começa a se encolocar as pessoas no pedestal, começa a chegar com esse ponto, a decepção vai ser maior. A frustração vai ser maior. Então, quanto mais realista for, melhor. E eu vou mostrar para você no livro de Atos. Ali é a primeira igreja que nasce em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2 nasce a igreja. Em Atos capítulo 4, 5, já tem a mentira de Ananias e Safira. São membros da igreja. Eles mentem para os apóstolos. Eles recebem um juízo severo, mas ali entrou a hipocrisia. Em Atos capítulo 6, existiam dentro da igreja viúvas que precisavam de assistência. As viúvas que falavam hebraico estavam sendo assistidas pela igreja. Aquelas que falavam grego, que eram consideradas impuras, ilegítimas, elas estão sendo excluídas. É um caso grave de preconceito, de favoritismo. Lembra que eu falei em uma das coisas que as pessoas afastam da igreja? Elas verem isso. Mas lá na igreja de Jerusalém, a igreja do Pentecostes, a igreja do poder, a igreja dos apóstolos, a igreja que tem os doze apóstolos ali, nessa igreja, tem pessoas discriminando as outras. Você observa isso? Fazendo favoritismo. Dentro daquela igreja, cheia do Espírito Santo, você vai ver esse pecado. Aí depois você vai ver em Atos capítulo 8, que aquela igreja que Jesus mandou ir pregar lá, eles não foram. Eles não foram, porque eles estavam confortáveis, acomodados ali. Você entendeu? E aí precisou vir a perseguição para a igreja se espalhar por todo canto. Agora, tem mais. Tem mais. O apóstolo Paulo, que era perseguidor, ele se converteu em Atos 9, e ele vem para a igreja, mas as pessoas não acreditam na conversão dele. Os irmãos se afastam dele. Então já viu que eu falei lá, que muita gente se afasta da igreja por causa da rejeição. Paulo foi rejeitado quando ele chegou. As pessoas desconfiavam dele. Ah, esse cara não é convertido, esse cara aí é um perseguidor. Desconfiaram dele. Fugiram do apóstolo. Deixaram ele sozinho. Aí precisou Barnabé vir pegar Paulo, levar para os apóstolos, apresentar para ele. Ele se converteu. Mas mesmo assim, ele experimentou a rejeição. Então observe que isso está desde o início. E observe que o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, ele deixou, fez questão de deixar claro essas verdades. Agora tem mais. Você acha que pastor não peca, que líder não peca, que ele não tem erro. Então veja Gálatas capítulo 2. Os dois maiores líderes da igreja, os dois maiores apóstolos da igreja, Paulo e Pedro, eles vão brigar. Pedro está fazendo diferença com os gentios. Antes ele comia com os gentios. Quando chegou o pessoal da parte de Tiago, de Jerusalém, Pedro deixou a turma de lado e foi ficar só com as de Jerusalém, só com os judeus. E Paulo fala, na frente, líder, conflito. Fala assim, Pedro, isso que você está fazendo não é certo. Isso daí não é certo, Pedro. E o Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Olha só, os dois apóstolos, em conflito. um está errado, o outro está corrigindo. Por quê? Porque está acontecendo o que Paulo falou aqui. A minha carne ainda está lá. A carne ainda se levanta. A carne é nossa natureza carnal. Então, Paulo repreendeu Pedro. E mais pra frente, Paulo e Barnabé, outro líder, que é a primeira equipe missionária, primeira viagem missionária. Eles vão lá, por causa de João Marcos que desistiu e na volta o Barnabé quer trazer João Marcos, que é seu parente, seu primo. Paulo diz, não, nós não vamos levar ele. Vamos. E os dois tiveram um desentendimento seríssimo. O texto diz que eles tiveram um conflito acirrado. Não dá mais pra gente continuar juntos. E eles se separaram. Então tem gente que fala assim, ah, mas na igreja tem conflito. Ah, na igreja dos apóstolos tiveram conflito. Porque, mesmo os dois estando bem intencionados, Paulo acreditava que não levar Marcos era uma boa coisa pra missão. O Barnabé acreditava que era uma boa coisa. Entre Paulo e Pedro, eu creio que Paulo estava certo. Agora, entre Paulo e Barnabé, eu creio que Barnabé estava certo. Eles se separaram. E o Lucas conta essa história pra mostrar pra você e pra mim. Olha, tem uma visão realista da igreja. tem uma visão realista. Pode ser o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor obreiro, o melhor evangelista, o melhor irmã. Ela ainda tem o pecado. Ela ainda é uma pecadora. Só na volta de Jesus, só na glorificação, que o nosso pecado vai ser eliminado. Então, então, olhe pra Bíblia, olhe pro Novo Testamento, você vai ver as igrejas ali, tinham problemas de Corinto, a de Colossos, a de Gálatas. Tinham problemas, tinham conflitos, porque onde tem seres humanos, ainda vai ter conflitos e contendas. Infelizmente, é aquilo que o pastor Renato escreveu na igreja dele lá, proibido a entrada de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de gente imperfeita. E se você nutrir uma expectativa irreal, uma coisa, você vai se frustrar, inevitavelmente, você vai se frustrar, você vai se machucar, você vai ficar decepcionado, você vai... Mas saiba, isso é uma benção. Então, deixa eu lhe falar. Eu agradeço a Deus, porque logo cedo na minha vida cristã, eu já me decepcionei. Eu já me decepcionei. Isso é uma benção, porque aí você não cria ilusões, você não erige ídolos, você não cria uma expectativa irreal da realidade. Você lida com o real, com as pessoas. Quando você coloca o ideal lá, você rejeita o real. Você rejeita aquela pessoa ali, aquele irmão sincero, mas que ainda comete pecados. Essa semana nós tivemos uma reunião aqui na nossa cidade dos pastores com o prefeito para conversar sobre reabertura. E assim, o sentimento... O mais brando que eu saí daquela reunião foi com vergonha, que ali estavam os pastores da cidade. Então, mas eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar, eu sei que todos aqueles ali, ainda que sejam líderes, são homens sujeitos a interesses outros, preocupações outras, o pecado se manifesta, o orgulho, a presunção, preocupação financeira. Então, essa é a primeira verdade. E deixa eu lê um texto aqui, que esse texto é impressionante, escrito pelo alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi o homem que enfrentou o nazismo e por isso foi morto, enforcado, por Hitler. Ele escreveu um texto maravilhoso sobre isso. E eu quero que você preste atenção. Numerosas vezes, toda uma comunhão cristã faliu, porque vivia de um ideal. Justamente o cristão sério, aquele que pela primeira vez entra em contato com uma comunhão de vida cristã, muitas vezes trará consigo uma determinada imagem do tipo de vida em comum cristã, e se empenhará em colocá-la em prática. No entanto, é a graça de Deus que logo levará tais sonhos ao fracasso. Olha isso. É a graça de Deus que vai destruir esses sonhos, vai levar ao fracasso. A grande decepção com os outros, com os cristãos em geral, e se correr tudo bem, também conosco os mesmos, precisa nos vencer. Tão certo como Deus quer nos levar ao conhecimento da verdadeira comunhão cristã. Tão certo, Deus quer nos levar ao conhecimento. Somente a comunhão que passa pela grande decepção com seus maus e desagradáveis aspectos começa a ser o que ela deve ser diante de Deus. Começa a possar-se na fé da promessa recebida. Quanto mais cedo a pessoa e a comunidade passarem por esta decepção, melhor será para ambas. Uma comunhão que não suporte, não sobreviva a uma tal decepção que se agarra a seu ideal quando ele é para ser destruído, perde na mesma hora a promessa da comunhão duradoura e desmanchará mais cedo ou mais tarde. E desmanchará mais cedo ou mais tarde. Qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã impede a comunhão autêntica e precisa ser destruído para que a autêntica comunhão possa existir. A pessoa que ama mais seu sonho de uma comunhão cristã do que a própria comunhão cristã destruirá qualquer comunhão cristã, mesmo que pessoalmente essa pessoa seja honesta, séria e abnegada. Ou seja, a pessoa que diz a igreja tem que ser assim, você tem que ser assim, o pastor tem que ser assim, o obreiro tem que ser assim. Você cria um ideal, mas você não aceita o real. São casamentos. A pessoa idealizou um esposo, o marido ideal. O marido ideal tem que ser assim, a mulher ideal tem que ser assim. E vive brigando. Enquanto você não aceitar o real, não aceitar a pessoa do jeito que ela é e amá-la do jeito que ela é, você vai estar sempre prejudicando o seu casamento. Enquanto você não amar o seu filho do jeito que ele é, você está sempre pressionando para o ideal, ele nunca vai desfrutar de um relacionamento verdadeiro. Enquanto você, normalmente quando você é criança, você idealiza os seus pais. Aí quando você vai chegando numa idade, você percebe que os seus pais são falhos, eles erram, eles pecam. Enquanto você não aceitar o seu pai, a sua mãe, ou o seu irmão, a sua irmã, do jeito que ela é, acolher no seu coração, você está sempre criando o ideal, você nunca vai ter um relacionamento profundo. É só depois das decepções que o casamento, que os relacionamentos aprofundam, as amizades. Se você tem um amigo, que você está sempre querendo que ele seja de tal maneira, e você o rejeita, ou você se decepcionou com ele, você era um grande amigo, mas ele falhou com você, aí você rejeita. Você nunca vai criar relacionamento profundo, sadio e sólido, porque você rejeitou no primeiro erro. A amizade, a comunhão, o casamento, seja o que for, ele melhora, ele aprofunda quando a gente supera os erros, quando a gente perdoa os pecados, quando a gente aceita a outra pessoa de coração, quando a gente perdoa com a alma e diz, é com você, é você que é meu amigo, é essa que é a minha igreja, são essas pessoas que Deus me colocou para amar. Você entendeu? É assim que funciona. E aí, eu vou aplicar essa palavra aqui para a nossa visão política. Para a nossa visão política. A gente cria ilusões sobre os nossos governantes, sobre os homens que estão lá, e a gente erige e faz deles mitos, pessoas perfeitas, todos eles, irmão, são pecadores, todos eles, todos eles têm vaidade, têm orgulho, têm presunção, têm egoísmo, muito maior do que, às vezes, aqueles que estão lá, porque o poder exacerba isso. O único ser humano que soube lidar com o poder foi Jesus Cristo. O único. O único. Então, quanto antes nós, como população brasileira, destruímos os ídolos, os mitos, e encararmos a vida real, a realidade dos fatos, enquanto parar de eligir governantes e colocá-los lá, como são incorruptíveis, são bobagem, 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 isso aí é uma ilusão, é uma mentira, é um engano. Nós devemos orar por nossas autoridades, todas elas, mas não se iluda, não se iluda, não crie ídolos no seu coração, não, 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 não incense, não coloque incenso para nada disso. Porque se o apóstolo Paulo, o homem mais parecido com Jesus, que já viveu nessa terra, diz que ele não faz o que quer, você acha que esses homens aí, cheios de mesquinharia, cheios de mesquinharia, anos e anos acostumados no poder, na vida boa, nas tetas do Estado, nas benesses, você acha que eles agem com integridade, com fidelidade, você ainda mantém essa ilusão, você ainda mantém essa ilusão, a gente precisa deixar de ser criança, a Bíblia nos ensina, criança é que tem um pensamento binário, tem um pensamento assim, do bom e do mal, do mocinho e do bandido, crente sabe, que mesmo o santo, o melhor santo dessa terra, ele ainda é um bom pecador, você entendeu? Então assim, a gente não cai em ilusões, a gente não é levado pelo conto da carochinha, pelo canto das sereias, a gente não é enganado, você entendeu? Porque nós lidamos com pecadores, nós lidamos com gente que Jesus morreu por elas, mas ainda carregam isso daqui, então não crie ilusões, não seja criança, não seja infantil nisso daí, a gente tem que ser criança na ingenuidade, no relacionamento, no perdão, na humildade, mas não seja, como diz Paulo, quando eu era criança, nesse sentido, criança dessa ingenuidade, eu pensava como criança, então não crie esse tipo de coisa, pessoas assim são manipuladas facilmente, são enganadas facilmente, são extorquidas facilmente, então não caia nesse engano aí, então tem uma visão realista da igreja, da vida, das pessoas, da família, dos seus filhos, do seu casamento, tem uma família realista do pastor da igreja, do presbítero, do diácono, tem uma visão realista de você mesmo, porque você sabe que você é um pecador, você sabe, então tem uma visão realista, essa é a primeira verdade fundamental que você precisa carregar, então não idealize, não crie ilusões na sua cabeça. Segunda verdade, e aí presta atenção que essa é complementar a primeira, a igreja, ela só tem um dono, a igreja é de Jesus, a igreja é do Senhor Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, Jesus é o dono da igreja, Jesus morreu pela igreja, Jesus santificou a igreja, Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Mateus 16,16, Jesus afirmou, bem-aventurado é, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Mateus 16,18, Jesus é o dono da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o Senhor da igreja, Jesus morreu pela igreja, em Efésios capítulo 5, ele deu a si mesmo, ele derramou o seu sangue pela igreja, o dono da igreja é Jesus Cristo, então preste atenção nisso que eu vou falar aqui, preste atenção, se a sua igreja tem dono, se a sua igreja tem dono, saia dela, porque o único dono da igreja é Jesus Cristo, se a sua igreja tem um homem que manda e controla tudo e ele não presta contas pra ninguém, ele não presta contas pra ninguém, saia dessa igreja, porque essa não é a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus foi instituída a homens, falíveis, pecadores, e eles dependem uns dos outros, eles são interdependentes, essa igreja, os líderes prestam contas para os outros, essa igreja, ninguém é independente, ninguém é dono da igreja, a igreja não tem lá o rosto, a igreja é do fulano de tal, a igreja é de Jesus, ele é o dono, e os líderes são auxiliares de Jesus, que é o bom pastor, as ovelhas são de Jesus, Jesus é o dono das ovelhas, nós somos auxiliares do bom pastor, então a igreja não tem dono, nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros, e aí Paulo instituiu, Jesus depois, olha, presbíteros, diáconos, supervisores, e vocês vão prestar contas uns dos outros, presta atenção, Pedro prestava contas para os outros apóstolos, Paulo, que diz que quem chamou ele não foi carne nem cem, foi o próprio Cristo, é verdade, Paulo saia para fazer a missão, depois ele voltava e prestava contas para a igreja de Antioquia que tinha mandado, ele voltava, agora eu fui e ele dava um relatório, um relatório dos seus atos, um relatório do dinheiro, presta atenção, em 2 Coríntios capítulo 8 verso 19 a 21, presta atenção, Paulo foi designado pelos apóstolos para levar oferta das igrejas da Macedônia para a igreja de Jerusalém, estava passando por uma crise, ele recolheu dinheiro, agora observe, eu vou até ler esse texto para você, presta atenção nesse texto, 2 Coríntios capítulo 8 verso 19 a 21, isso aqui é muito importante, 2 Coríntios capítulo 8 verso 19 a 21, diz assim, e Paulo foi designado para recolher a oferta e levar, e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas, olha lá, o companheiro de Paulo, foi eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor para mostrar nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens, o que Paulo está dizendo aqui? A igreja elegeu, os apóstolos designaram, elegeu dois homens, dois homens, reputação ilibada, Tito e outro homem, para quê? Para junto com Paulo, eles vão recolher a oferta e eles juntos vão levar essa oferta e Paulo diz, não só para a gente proceder honestamente diante de Deus, mas diante dos homens, a gente tem que proceder honestamente, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, eu não vou levar essa oferta sozinho, elejam homens íntegros, que eles vão junto comigo, eu não vou cuidar desse dinheiro sozinho, a igreja elegeu, não Paulo, essa oferta vocês vão levar juntos por causa de Deus, para ninguém cair em tentação e para transparência diante dos homens, para ninguém falar nada, então presta atenção aqui, igreja que tem um dono, que todo dinheiro é ele que administra, ele não presta conta para ninguém, presta atenção, isso não é igreja, isso é uma empresa, isso é uma pequena empresa, isso é empreendimento comercial, isso é uma empresa que visa lucro, igreja onde ninguém presta contas da sua vida, o líder é independente, ele não tem mais ninguém acima dele, ele não tem que prestar conta uns aos outros como os apóstolos faziam, como Pedro foi repreendido, Paulo foi prestar contas à igreja de Jerusalém, Barnabé, a igreja de Antioquia, oferta, se os homens são independentes, a igreja é do fulano de tal, isso não é igreja, saia dela, outra coisa, outra coisa, tem um monte de igreja devendo para o governo, e agora estão pressionando politicamente, pedindo o presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa, a igreja de Jesus não precisa do governo, a igreja de Jesus não precisa de benesses do governo, a igreja de Jesus anda com integridade, suas contas são auditadas, suas contas são transparentes, todos os recursos que entram são pagos nos impostos, a igreja anda dentro da lei, dentro da lei, a igreja não precisa nada do governo, é o governo que precisa da igreja, é a igreja que abençoa o governo, a igreja de Jesus não precisa do Bolsonaro, a gente não precisa das benesses do governo, é o governo que precisa da igreja, porque a igreja precisa do seu dono, do seu senhor, do seu cabeça, que edifica a igreja, que supra a igreja, que abençoa a igreja, que não deixa nada faltar na igreja, é o senhor Jesus Cristo que é o dono da igreja, você ouviu o que eu estou falando, então muita gente decepcionada porque ela entrou num comércio, ela entrou numa empresa, ela entrou numa franquia religiosa, ela entrou numa franquia religiosa que tem um dono, que tem um cabeça, que ele não presta contas pra ninguém, isso daí não é igreja, pra quem o seu pastor presta contas? pra quem ele presta contas da vida dele, do dinheiro, é ele que fica com o dinheiro? Então isso daí não é igreja, a igreja de Jesus todos são interdependentes, a igreja de Jesus anda na honestidade, na transparência, a igreja de Jesus é transparente, talvez você entrou numa seita comercial, numa franquia religiosa, e aí as pessoas se decepcionam, mas é claro, qual é o objetivo dessa empresa? É o lucro, então as pessoas são atropeladas, as pessoas são passadas por cima, por quê? Porque o pastor é o empresário, é o microempreendedor, é uma franquia que precisa dar lucro, que precisa arrecadar, e aí as pessoas são manipuladas, são extorquidas, são abandonadas, se você entrou numa franquia dessa, saia fora e venha pra uma igreja de Jesus, venha estudar na Bíblia as marcas da igreja, toda igreja é una, santa, católica e apostólica, isso está na Bíblia, ela não é romana, ela não tem um dono que é o Papa, ela não tem um apóstolo, ela tem um dono que é Jesus Cristo, mas ela tem quatro marcas na Bíblia, ela é una, esse grupo que acha que só eles que são os bons são os melhores, são a seita, são a seita, a igreja reconhece a comunhão dos santos, da igreja universal, é isso que surgiu a palavra, a catolicidade da igreja, a unidade da igreja, a santidade da igreja, a apostolicidade da igreja, então, a igreja tem um dono que é Jesus Cristo, ele é o Senhor e o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, é ele que dirige a igreja, é ele que supra a igreja, é ele, é o Senhor que pastoreia os pastores, nós somos auxiliares, nós só tentamos não atrapalhar Jesus, nós só tentamos deixar com que ele pastoreie as suas ovelhas e a gente ajuda, a gente serve, então, essa é a segunda verdade, terceira e última verdade que eu quero deixar pra você, pra gente evitar esses problemas, terceira e última verdade, o propósito maior da igreja é fazer com que todos nós, todos nós, cheguemos à maturidade, o propósito do Senhor é que a gente não seja mais isso, eu vou ler pra você, Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O que que nós, o que que a igreja existe? Fazer com que eu e você, a gente deixe de ser meninos, no sentido de infantilidade, no sentido de imaturidade, mas que a gente cresça à medida da estatura da plenitude, que a gente não seja mais levado, enganado, manipulado, estoquido pelos homens, pela artimanha, pela astúcia, que a gente não seja bobo, que a gente não seja tonto, mas que o Espírito de Deus nos faça crescer e amadurecer para que a gente viva na verdade e no amor, para que nossos relacionamentos sejam baseados na verdade, não na mentira, não na falsidade, não na hipocrisia, mas que a gente saiba dos erros e das falhas das pessoas, mas que a gente coloque o amor, porque só a verdade mata e só o amor não cura, o amor e a verdade andam juntos, a verdade revela o nosso erro e o amor cura, a verdade revela os nossos pecados e o amor perdoa, a verdade revela os nossos machucados, os nossos espinhos, que a gente furou e foi furado, mas o bálsamo do amor restaura, cura amizades, cura comunhão, o amor de Deus faz com que a gente viva juntos, ligados, unidos, bem ajustados e consolidados, que a gente cresça, para que a gente não seja mais levado, enganado, manipulado, então o objetivo da igreja é que você seja uma pessoa madura, que você seja uma pessoa emancipada em Cristo, no sentido de agora ninguém é independente nem independente, nós somos interdependentes, você entendeu? Você não tem que depender de mim, do pastor, você depende de Cristo, mas eu e você, nós dois, dependemos de Cristo e mutuamente a gente se alimenta porque o Cristo que está em você abençoa o Cristo que está em mim, o meu Cristo aqui abençoa o seu, porque Cristo vive em nós, Cristo é tudo em todos e ele edifica a sua igreja, ele santifica a sua igreja e ele amadurece a sua igreja e aí o Senhor quer nos transformar não mais em pessoas, uma característica da criança é que ela precisa ser ajudada, Deus quer que você seja adulto no discernimento e você pare de ser apenas um recebedor para você se tornar um doador, um servo, para você não apenas ser ministrado, mas você ministrar, você não apenas receber, mas você dá, Deus quer nos tornar isso semelhantes a Jesus que diz, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, ou seja, a comunidade da igreja é uma comunidade de servos, o pastor não é o que manda chuva, não é a estrela, o pastor não é aquele que vai mandar, não, 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 ele é o servo de todos, o presbítero é que serve, que lava os pés dos irmãos, que cuida dos irmãos, que ajuda os irmãos, nós somos, a igreja foi colocada assim, para não ter estrela, para não ter chefe, um só é o vosso chefe, é Jesus Cristo, então nós somos chamados para o lugar do serviço, porque tanta gente fica machucada, porque ela só quer receber, ela fica lá assim, dá para mim, põe comidinha na minha boca, não, 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 agora você faz a sua comida, agora você alimenta aquela criança que precisa, aquele que é fraco, aquele que necessita, agora você serve, agora você é um ministro de Deus, você foi empoderado pelo Espírito Santo, você tem a mente de Cristo, você tem o discernimento de Cristo, agora não é qualquer Zé Mané da vida que vai te iludir, porque você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, agora não é qualquer pecado de um pastor que você vai escandalizar, que você vai abandonar a fé, porque a sua fé não depende de homens, a sua fé não depende de homens, a sua fé está no Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo habita em você, então, a gente tem que deixar de ser menino, de ser melindrosos, de ser pessoas que qualquer coisinha fica melindrada, ah, o fulano não me cumprimentou, ah, o fulano ali não falou comigo, ah, o fulano não telefonou para mim, aí agora você fica melindrado, porque é uma criança birrenta, que é birrenta, é imaturo, é imaturo, a igreja de Jesus é lugar de gente madura, é por isso que mesmo a gente sem congregar lá, eu estou tranquilo, sabe por quê? Porque a igreja não depende da minha presença, a igreja não depende da minha presença, a sua fé não depende da minha presença, a sua fé não depende de mim, a sua fé depende de Jesus e do Espírito Santo, é isso, é isso, então a igreja é um lugar da gente crescer, não ser uma creche de gente birrenta, melindrosa, briguenta, gente qualquer coisinha, ah, vai abandonar a fé, me feriu, pisou no meu calo, não quero mais sair, isso é coisa de gente que é criança ainda, gente madura, vai lá e conversa, e olha, e repreende, e confronta, e acerta, olho no olho, como Paulo fez com Pedro, olho no olho, conversa, e acerta, na verdade, no amor, na transparência, na sinceridade, é assim que gente adulta vive, é assim que gente adulta lida com a vida, é deixar de ser apenas aquele que vive recebendo um parasita na comunidade, deixar de ser um parasita, que é aquele que hospeda lá e suga, e suga os outros, deixa de ser um parasita, você é um doador, você é um servo, você é um ministro de Cristo, você é um embaixador de Cristo, o Espírito Santo está sobre você, agora você pode, você tem o poder de abençoar, de servir, de ajudar, de ser instrumento de cura, de libertação, de salvação, a palavra de Deus está com você, pare de depender dos homens, pare de depender dos homens, a gente depende do Cristo, aleluia, agora, Cristo ministra através de mim, Cristo ministra através de você, eu preciso orar por você, eu preciso servir você, eu preciso cuidar de você, Deus me deu essa vocação, esse chamado, mas você pode me ajudar, você pode orar por mim, você pode me abençoar, você pode me encorajar, você pode me ajudar pastoreando outras pessoas, você pode me ajudar ajudando outras pessoas, você pode me ajudar no pastoreio desse grupo, você pode me apoiar ajudando pessoas que eu não estou sabendo que precisa, você pode levar o evangelho, porque o evangelho está em você, Cristo está em você, nós podemos trabalhar juntos, e agora eu ministro para você, mas eu preciso da sua ministração, eu preciso da sua oração, eu preciso do seu apoio, eu preciso, porque eu sou um humano igual você, que temos todas as mesmas necessidades, as necessidades de encorajamento, de amor, de apoio, de oração, de intercessão, de mutualidade, porque todos nós somos de carne e osso, então meu irmão, minha irmã, ame a igreja, a igreja é amada por Jesus, a igreja é edificada por Jesus, e a igreja está sendo amadurecida por Jesus, para se tornar aquela noiva pura, santa, sem mácula, sem ruga, perfeita, até o dia final, louvado seja o nome do Senhor, então irmãos, vamos em frente, vamos curar os nossos machucados, os espinhos que você fez em alguém, alguém fez em você, deixe o bálsamo do amor curar, ame a igreja, interceda pela igreja, ore pelos irmãos, deixe Cristo usar você, cresça rumo à maturidade, deixe as infantilidades, as bias, e vamos amadurecer, vamos juntos, ser instrumentos de Deus, ser instrumentos de Deus, para trazer cura, salvação, bênção, maturidade, para o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Jesus ama, amém? Eu convido você para orar, vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pela família da fé, vamos orar pela família de carne e osso, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos casais, aqui a Claudinha, que ela me conhece do jeito que eu sou e me ama, esse é o relacionamento fundamentado na intimidade, assim que Deus quer que a gente viva em relacionamentos profundos e íntimos, então nós vamos orar, eu quero orar com a Cláudia, orar por você, por sua família, orar pela igreja, pela família da fé, pedir a sua oração por nós, como estou orando por você, e pedir que a gente mutuamente esteja ministrando para aqueles que estão mais carentes nessa hora, então vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela igreja, pelo corpo vivo de Cristo, pelo povo de Deus, aquela igreja pela qual Jesus derramou seu sangue, que Jesus está edificando, nos ajude, Senhor, a amar a igreja, a amar os irmãos, a amar a comunhão, a amar o corpo vivo de Cristo, nos ajude a aceitar as pessoas como elas são, que nós possamos amá-las na verdade, acolhê-las no coração, sem preconceito, ajuda-nos a curar das inimizades, das brigas, das feridas, ajude-nos, ó Deus, a vivermos como um corpo bem ajustado, consolidado e ligado pela graça de Deus, nos ajude a desenvolvermos comunhão verdadeira, nesse tempo que estamos longe, Senhor, presencialmente, fisicamente, que o Senhor nos aumente o amor pela comunhão, pelos abraços, pelos encontros, pelos relacionamentos profundos, saudáveis, sadios, que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor nos faça amadurecer na fé, que o Senhor nos faça acolher todos no coração, sem discriminações, que o Senhor aprofunde a nossa comunhão, mesmo à distância, que a gente comece a lembrar dos outros com uma profunda saudade, com uma profunda aspiração, de nos encontrarmos de novo, para juntos adorarmos o teu nome, nos ajude, Senhor, a amar, não de boca, não de palavra, mas de fato e de verdade. abençoe cada casal, cada família, cada relacionamento familiar, derrama a tua graça, derrama a tua cura, abençoe a Cláudia, abençoe o meu casamento, que a gente possa crescer cada dia mais no amor, na intimidade, num casamento sólido, que espelhe o casamento de Jesus com a igreja. abençoe os meus filhos, dê a eles a tua palavra, o teu espírito, que eles cresçam, que eles se desenvolvam espiritualmente sempre. Guarda cada lar, cada família em nome de Jesus e abençoe a tua igreja aqui na nossa cidade. Abençoe os pastores que são fiéis ao Senhor, firma eles, socorre os pastores, não deixe nada faltar, fortalece a fé deles, anima-os a Deus, corriga aqueles que estão errados, dê aos pastores um compromisso e uma confiança inabalável no Senhor e ajuda eles também, Senhor, com a provisão material, aqueles que precisam de socorro. Traz a eles, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, edifica a tua igreja, Senhor, livra-nos dos falsos profetas, dos falsos mestres, livra a igreja, Senhor, que a igreja não seja enganada, manipulada, extorquida pelos enganadores, pelos lobos vestidos de ovelhas. Guarda a tua igreja, protege a tua igreja, em nome de Jesus e ajuda, Senhor, cada irmãozinho nosso, para que ele possa amadurecer, para que ele possa ter discernimento na palavra, para que ele possa ter maturidade espiritual, para não ser levado por todo o vento de doutrina. é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar. Hoje à noite, às 19 horas, nós vamos ter um culto, hoje nós vamos transmitir o culto lá do templo, eu vou estar lá no templo, com o Carlinhos, louvando a Deus, ministrando a palavra, e nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês, preparem os elementos na sua casa, o pão, o suco de uva, preparem lá, celebre com a sua família, acompanhem a transmissão, a oração, a consagração, vamos comer todos juntos o pão, bebemos o cálice, todos juntos, com o corpo de Cristo, unidos, no mesmo amor, na mesma fé, ainda que separados, nós estamos unidos, no mesmo Deus, no mesmo Cristo. Então, hoje às 19 horas, preparem aí os elementos na sua casa, tá bom? Semana, nós continuamos a transmissão, continue orando aí, vai ter outra reunião com o prefeito, para ver a possibilidade da abertura dos templos, mas ainda, se a gente ainda não tiver segurança, não tiver a segurança das autoridades médicas, a gente não vai voltar aos cultos presenciais, porque nós não queremos expor nenhum irmão nosso a perigo, tá bom? Deus abençoe, faça parte lá do grupo, do WhatsApp da igreja, com as informações, as transmissões, os cultos, hoje nós vamos transmitir de novo pela página da igreja, eu vou tentar transmitir também pelo YouTube, o meu canal no YouTube, se você não é inscrito no meu canal, Pastor Jelson Magalhães, lá estão as mensagens, todas essas mensagens, eu coloco no YouTube, que tem uma facilidade maior de distribuir, além do Facebook, tá bom? Os cursos de discipulado online, eu estou em ministrado, graças a Deus, mais pessoas chegando, seja bem-vindo, então que Deus abençoe você, que Deus guarde sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, e impetrar a bênção apostólica. Receba toda a glória, Jesus, receba toda a nossa gratidão, por nós fazermos parte de uma igreja tão amada, tão querida, de irmãos tão queridos ali da Igreja Maranata, nós temos irmãos tão amados e tão queridos, que nós estamos sentindo tanta saudade. Nós te agradecemos porque nesse distanciamento nós aprendemos a valorizar a igreja, a congregação, o encontro, que isso que nós estamos aprendendo e sentindo, isso possa permanecer para o resto da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e peço e te louvo e te dou toda a honra e toda a glória, no nome que Ele nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o Pai, a comunhão, a presença e o poder do Santo Espírito estejam sobre vós, irmãos. E sobre todo o pão de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. E amém. Amém. Que Deus abençoe. Dê um abraço, um abraço da paz, um abraço para o seu irmão, um abraço do Senhor, porque o abraço faz parte da comunhão dos irmãos. Deus te guarde. Um grande abraço, saudade de todos. Um bom domingo. Um abraço. Um abraço.